Bom, pessoal, toma aí, então. Ah, vou passar a prova, deixa eu passar a prova para o grupo, né? Passando a prova de 85, 86. Tá, dá dúvida aí. Isso aí não é... É feito, não é... A prova está no... Deixa eu ver o chat aqui. A prova está no grupo. A primeira vai estar aí, a primeira? A segunda é essa daqui do convívio X, essa que você está fazendo, está vendo errado? Não, é só a expressão. Está mudando? Está mudando? Está mudando. Não está mudando o trabalho aqui, não? Um meia-meia mais três nomes. Um menos um sobre o... Dois nomes? Ou dois nomes? Não, é um mais três, um maior. Um texto, né? Inteiro e um texto, quatro texto. Um texto, quatro texto. Obrigado. 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 Atos de conjunto fizeram. A primeira. Atos de conjunto fizeram. Atos de conjunto fizeram. Atos de conjunto fizeram. Se é não vazio, se é não vazio, porque o número de B é 4, não é? Então, o número de B é 4. Então, o número de B é N, cartezinha de A. Isso aqui é N, A, o exemplo de B, né? Isso. É que, no caso lá, pode ser vazio, né? Falou lá, falou todos eles. Ele não pega o acerto. Então, pega os quatro, um de outro. Aqui, eu só peço os quatro. Boa questão, hein? São junto. Só pensa aí, né? A, o que eu vou fechar? E a 3? A 3 é 3, sim, né? A câmera dá para melhor, né? É isso? A 3, a 3. Obrigada. 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 squash3f6f1f4f15f2f3f4f4f3f4f4f4f4f6f1f4f4f5f4f8f4f5f4f5f4f3f4f4f4f5f5f0f4f4f6f4f5f7f4f4f5fb6f4f5f5f10f4f4f0f4f8f5f6f5f5fV5f5f7f8f5f9f4f5f5f4f5f4f4f11f4f5f5f7f7f7f1f80f7f7f7f4f5f7f6f9f está gravando ainda a 4 a 4 é a 2 também soma de todas as raízes da equação aí nesse caso aí eu não posso cortar esse 3 menos 12 não vai ter nada para cortá-lo posso cortar porque eu não sei porque se 4 for raiz eu não posso cancelar eu não posso cancelar eu não posso cancelar para utilizar o zero zero é determinado não já vai para você sei não não aí eu sei não se está descendo não vi nem que tiver tá a letra B e a letra B a letra B o que acontece a letra B a letra B está o que acontece o que acontece o que acontece é é mas eu saí de lá já foi muito trabalho não tem problema A gente não vai virar a gente tirar a foto. Será que a pessoa está descobrindo que você escreveu um médico? Mas não me avisou. Se inscreveu. Mas eu já fiz isso no estado, né? 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 Eu sou um calabrinha, uma novidade da aula de matemática. E uma das nossas matemáticas, a gente vai falar agora quando ele ensinou o papo aí. Quer ver, mano? Se liga. Aí, no final da aula, vou contar aqui umas questões, né? Nem para que se entregue a vocês. Eu acho que não sou. Eu não vou falar no mundo. Pode explicar que a gente eu não vai ter decidido. Parabéns, a menina. Muito segura e a gente vai decidir. Bom, pessoal, rapaz da matemática, bom dia! Eu sou a Maria teóquia, a gente fechou o arco aqui. Gostaram de falar muito. Fechamos também. todos os grupos olha e um canal de história um canal de história é boa de toda a prova você imaginar mas é mas é é porque tem que saber que eu consigo o 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 Esse que ele sabe fazer, ele sabe o que é, ó. Bem, já vem com a lei. É isso aí? Aí, agora aqui, ó. 3x, 12. Essa daqui, x², menos, aqui, menos 4. E aqui, ó. E aí, você imagina, para não cobernar. Agora sim, né? Agora, aqui, eu não poderia fazer. O que você poderia fazer? O serão x², você poderia cancelar. Entendeu? Aí, só depois, aí você teria que fazer com x², né? O serão x², na verdade. Se ficaria de 4. É, tudo bem. O que é que ele tem? 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 41. O delta está, está ficando quadrado. Você vê o quadrado que é isso. É, tem que fazer com x², né? O que é que ele tem? Não, mas agora, a gente já sabe a soma das raízes aqui. A soma é menos 1. É, então. Menos 1. A soma é menos 1. Certo? Não. E aqui, não sabe o que raízes é essa? 4. Não, não. Calma, não. A soma é menos 1. Aí, a soma total, né? Vai ser 4 menos 1. Tem que lembrar, né? Você não precisa encontrar as raízes. Lembra das raízes. Lembra das raízes. Eu não me adivinhei. Eu sei. Com certeza. O cara não se vê na hora de sair. Ele via, às vezes, não vai pegar a responder. Vai. Vai. Boa, polígão regular. A pasta producente, a área só participada. É isso? É isso? Boa, amigo. Quando eu interro, bem-vindo o boleto estandil. É melhor o sorprendido sempre. Vamos parar desse lado? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O chat não tem. Vou colocar aqui mais aqui. Vamos lá. Vamos parar desse lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu for. 4%. É, Renan, tem distribuidor, né? É. Milha quadrada, tem 4 distribuidores, tem 4 distribuidores. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 7, 4, 3. Ok, tem mesmo espaço? Você vê isso. Ela é 6, 40. É. Ela é 6, 40. E 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 ela é 6, 40. Então, vai dar 1. 3, pegar mais alguma, né? 4, 7, vai dar 5,60, né? 5,76. 5,6, né? 5,6. A raiz para a brava, né? 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. Isso aí, é... 5,6. 20,4. É. Não, 20,4. 20,4. 20,4. Vai dar 20,8 para 4,5, prefeito. A parte da... 20,4. É só para a partir de 20. 20,4. 20,4. O que é que você faz? Agora, o modelo interno, então ele é 14. O aí, mas a rua, o modelo interno, é a soma, então é cílio, cílio, é 14 anos, 18 anos, 18 anos, o que foi? Não sou. É, por que? O que? O que? O que? O que? Seis sete minutos. 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 Temos três e três. Temos três e três. Parte negativa, né? Parte negativa, né? Só mais coisa. É. Três por um. A memória é. O meu é mal que é um. Só pode ser um, dois. Eu tô considerando que a maior, não é igual. Podia ter igual a dois. É, dois. Vamos ter uma possibilidade. É, por exemplo. Cinco. É isso? É. Aí, você vê, cinco. Quinze. Quinze. Parabéns? Quinze. Quinze. Ah. É, porque ele tem que ser realmente que vai responder. É. Não tá esquecendo que tá... Vai dar cinco. Vai dar cinco. Aí, aqui, ficou perfeito. Quinze. Eu vou desistir a frente. Tá tranquila. Eu vou desistir. Segue. Vai se eu fazer... Uma desgraça. Tá na verdade. E já tá mais nada. Pra não desgraça assim. Tá. 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 A gente vai pegar o meu livro que eu tenho, né? Eu estou ficando aí de cima. Eu vou fazer o meu livro que eu tenho. Eu vou fazer o meu livro que eu tenho aqui, né? Aqui você tira o quadrado mais x, né? Mais um quarto, é esse, né? Obrigado. 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 o trabalho que vai ficar igual esse Fabrício também eu acho que é melhor pegar essa e jogar pra lá igual a mais ou menos aí giz igual meio que meio já aqui ó é isso? porque ó, parece assim ó x seria menos 1 meio mais ou menos a resposta aqui 3 se tocar aqui está correto veja que o meio vai embora aí está perfeito a raiz é 5,5 raiz ok agora vamos fazer aqui o colinho vai começar o seguinte então eu vou tentar completar esse fundo aí né pra ficar um fundo com respeito de só x mais um substituio ao fundo tá faltando aqui ó eu tenho esse eu tenho esse né aí tem o meu olho aqui que está faltando 3 vezes 3 vezes o quadrado primeiro 3 no segundo mais 3 vezes o primeiro não é isso? 3 vezes o quadrado segundo então aí a gente está falando só aqui ó x ao cubo mais 1 x ao cubo aqui coloco vai ficar quanto? 3 x né? aí coloca em evidência por isso que realmente ele já apareceu coloca em evidência coloca em evidência 3 vezes o x mais 2 x é isso? então é isso aqui ó aí a gente vai fazer uma 6 então esse nosso k vai ser quem? vai ser isso aqui menos isso entendeu? entendeu? esse k aqui ó deixa eu ver se ele significa que é isso aqui ó o k está querendo é o k então o k vai ser quem? o k vai ser esse daqui x ao cubo menos esse daqui ó se quiser dá para colocar em evidência né? talvez não porque vai ficar ao quadrado não é melhor porque eu não ocuro é melhor tá vendo? ó coloca em evidência x mais 2 x a gente fica com uma pista que vira ao quadrado é muito melhor do que só 3 menos 3 vezes menos 3 ó é melhor a gente faz aqui agora ele não falou nada não é melhor que a raiz desse pêreo do campo a raiz desse pêreo estranho não falou nada se era se é positivo não? é vamos ver acho que eu estou falando isso aqui vai ficar só aqui ó é que eu acho que eu vou fazer o fêreo vai ficar o fêreo o fêreo o fêreo o fêreo eu vou fazer a galera o tipo de x não sei o fêreo o fêreo o fêreo o fêreo se fosse que não nada E a letra A e a letra A, está ficando ali? Eu estou achando também, que está ficando muito... Quer chance daí? E eu também estou achando que é a letra A, está vendo? Eu acho que é 1 sobre o X isso aí, porque é trivial dela, né? Se aqui fosse 1 sobre o X, então a gente já sustia aqui, ó. É, aí ela era zero. Exatamente. E a gente já dava zero. Entendeu? Você quer 1 sobre o X, tá? Isso não é lógico fazer isso. É sim, óbvio. Porque aí, se você tem 3, olha aqui, ó. Se virar 3, né? Aí 3 menos isso, dá zero. A gente colocou pra zero, não cai zero. Tá, não sei. Aí realmente... Tem que ser isso aqui mesmo. Letra A. Não tem por que ele colocar isso aí. É primeiro lugar, porque isso aí vai virar um novo. Pra vocês não verem, você tem que colocar uma raiz. Daí achar que vai vir raiz, não é? Perfeito? Tranquilo? Quero só colocar a raiz, né? Acabou? Vamos lá. Próximo aí. Sistema, sistema. Bom, bom, bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Em 2x. Em 5x, 4x. Em 5x, 4x. Em 5x, 4x. Em 5x, 4x, 4x. Aí depois... Ele disse que o equivalente é isso, né? Porque se ele é equivalente, você percebe que o equivalente tem que ser o mesmo resultado. Entendeu? O sistema é equivalente, porque a solução já é esse e a solução é esse. Esse tem que ser o equivalente, né? Aí nesse aqui vai ser x e y. Vamos lá, então. 5x. Vamos lá, C. Somando, né? 6x igual a 1. 6x igual a 1. Nosso y vai ser. 1x. 2x. 2x. 3x. 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 4x. 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 Vamos lá. N vai ser. N. Aqui vai estar 1. Aqui vai estar menos, vai dar terra. 4x. Então, N igual a menos 7. Perfeito? 3x. Mais. O que menos fez, tá? 4x. 4x. Vem pra cá. 4x pra cá. Com 2x. 5x. Tá? Com o menos 1. Tá igual a 1. 2x. 5x. Tá igual a 1. 2x. 5x. 5x igual a 1. 6x. E uma 3x, sabe? Não, não vai se pode bater, não. Porque, porque, por exemplo, esse sistema determinado, determinado, então, vale o que é. Pronto, não se atentar. Agora se testar. É. Logo de cara, a gente vai testar logo com a letra B, né? É a melhor do que, né? Nem 2x. Tá mais 7x, olha. Tá igual a 7x. Perfeito, né? Você acertou? 2x. 7x. 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 8x. 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 9x. 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 Então, N parcelas, N vezes N sobre 15, né? É, tá certo, certo. N, N, V, 3, N², A, 2, Máxima. Então, N, V, 3, N², A, 2, Máxima, N, V, 3, 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 N, V. Bota o bala lá. É. Bota o bala. Aqui não pode ser negativo. Não pode ser. Não pode ser negativo. Não, não é. Não pode ser negativo. Certo. Não, é para a gente. Não, não 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 é para a gente. Não é para a gente. O que é proporcional, não é? Esse é o direito de lado, eu vou reposicionar aqui. A gente só se transformou grau. Ficou grau, você não sabe que eu vou gravar. Três. Dois. 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 O menor valor em frente da expressão. Vai para N igual. O N, o N, o N aqui. Vai te dar um valor. Vai te dar um valor aqui. Vai te dar um valor aqui dessa expressão. Dessa expressão é a vida inteira. E a cara de peixe vai ser só o dedo, né? Só o dedo sem o dedo, né? Então, vamos tentar igual a gente para dar uma animação para entender. Igual, né? A gente vai dar... A gente vai me mover aqui para o dedo e quanto, hein? 29, né? É isso. É mais rápido. A gente vai me fazer isso aqui, não tem mal, não tem mal. Aqui o visual, aqui, a gente vai tentar ver essa aí. Isso vai ser a edição do outro. 29, não? 24, vou usar. O que você quer? O que você quer? É isso, eu vou. Agora, eu vou ver se igual. Eu não vou ver se igual. Então, eu vou ver se igual. Eu vou ver em masih. O que você quer? Eu vou ver se igual. O que você quer? O que você quer? É isso, né? É. está muito grande vai dar 6 cento 6 cento 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 E se colocar aí a vivência, fica assim, ó, mesmo, fica aí no final, e aí, só me plantar no cativo, né, mas é mais ou menos, se quiser estalhar, fica bom não poder estalhar, né? É, eu vou achar para as partes, é o inteiro, tá? É, não é, pode ser, aí você faz o primeiro especial, né, tá? É, ele foi realizado. Aqui, ó, entra o pessoal. Aqui, ó, entra o pessoal. Agora, essa aqui. Esse aqui. Aqui, esse aqui. Será, se quiser seria isso aqui? Em decreto. Não, é. Ah, sim, deixou tudo o que é bom. Olha isso aqui, ó. Cara, você tem garantido, em vez, E aí Aí é o valor da expressão, que é o x. Isso é igual ao valor da expressão. Qual é a expressão? Mas não teria a ver. O problema aí é isso. Agitar para mim o n. Para mim a preocupação não é o n. A preocupação é o y. Se eu quero garantir o y, eu preciso de d. Está vendo? O n é o valor da expressão. Ah, é isso. Eu nunca me interesso. O n é o ponto que você sente. Entendeu? Então, o y é o vértice. Provavelmente não apareceu o valor. Então, é isso aqui. Então, o n é o valor da expressão. Hã? Não é o valor da expressão. 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 É. E aí Aí eu poderia pegar exatamente Poderia pegar o 19, 20 Como 19 Para não ficar maior Se eu pegar o 21 Por exemplo, vai ficar maior Se eu ficar maior Estou tirando mais pouco Entendeu? Porque a partir daqui Está diminuindo Paulo Está aumentando A partir daqui eu vou comentando Realmente tem que ser mais ou menos um vídeo A gente tem que ser mais ou menos um vídeo A gente tem que ser mais ou menos um vídeo Então Dá uma Vai Agora Deixa eu pegar Deixa eu pegar agora Olha É Eu acho que Vocês viram naquela época Vinha logo a geometria na frente Certo? Vinha umas 10, 11 Aí depois Alguém resolveu Misturar Acho que é o cara O cara que era boa a geometria Fazia logo As mãos primeiro Aí depois Nem se tratava mais Se eu passar A filha E aí A bola 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 E agora Na 10 A 14 Vai aparecer A Páscoa Obrigado. Obrigado. Será que vai lá na gente? Beleza. Vamos contratar Zoho. Tem candidates que ACP ou puder ir ao PI este Há na mente... Ou C e sei onde vai a cê estará. Agora. A suga essa fofinha? X etc Z elevado a 24 action. Se você está tranquilo, tu mas vai é bem. ?и bagulhar Vamos fazer um x elevado a 24, né? Desde x elevado a 24, 0 elevado a 24, não é isso? Como ele tem um x ao quadrado, isso aqui vai ser x. É, é, é elevado a 12. É elevado a 12. Desde 49 ao quadrado, é elevado a 8. Mas eu acho que até quando eu volto, é o final de me botar logo. Ok, peraí. Se o quadrado tem mil e três. Né? Se eu levar o quadrado de novo... Então, professor, é melhor o quadrado, melhor a importância mesmo. O que você vai fazer? É a mesma base. É a mesma base. Olha, 3, 4, 3 é uma base. Não, o que tem 1? É 7, 7. 5 a 7, né? 5 a 7, né? Não, não. 7 a 4, não é? Isso. 7 a 4, 7 a 5. 7 a 4 e 7 a 5. 7 a 5, isso. 5 a 5, isso. 7 a 4, 8 a 5, isso. E os dias 3, é 7 a 5. 8 a 5, isso. Obrigado. Então, 7 elevado a 3,5 e 7 elevado a 4,5, né? Então, 7 elevado a 5,5. É melhor a gente fazer um produto, né? Vai ficar perfeito aqui, 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 né? Vai ficar perfeito aqui. eu acho que não é mesmo tempo não, acho que ela é a menos tempo o outro é novo, sim, aí aqui ó, é um, 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 é 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Posso afirmar com o ângulo B, F e F. É o ângulo F, né? É, B e F. É muito feijudo. Eu tenho que falar que é detalhada. Não, mas isso é, isso é para se pegar tudo bem, faz palco. Vamos lá. O E, F. É, o E, F. É isso. Não, porque ele tem que estar obrigatoriamente... Não, porque ele tem que estar... É, está bem. Mas vamos lá, você vai... É, na hora da prova... Você não vai contestar. Não vai? Não vai fazer como já vem gente me dizendo, que... Ah, não, eu vou fazer esse questão com a testemunha celular. Está certo. Ah, a luz é que a pessoa é a coisa. E, porra, não se torne a testemunha. Porque a testemunha estava errada. Isso, olha, se a pessoa está certulada. E, porra, não. Não, não. Não dá para dizer isso. A pior coisa é você achar que a prova vai vir difícil. Tem gente que acha que a prova vai vir fácil. Tem mais pessoas que vão pensar em que vai dar. Eu digo direto. Aí tem questão do ícone, do ícone, que os caras não querem resolver. Não, porque a especial não compra isso não, que eu sou de tira, não. Aí você diz, pô, mas... Não é que tem um não, não é que tem um não. Não é que tem um não. Não, não. Aprendar no celular, ainda tem cento e oito. Aí você já tem o ângulo do... A. A. Vamos fazer pelo externo, né? É. A gente pensa como é que esse é o externo, você tem uma vez com eles. Aí, o AEF vai dar 72. Quero experimentar. Mas a gente está aqui, por causa disso aqui. Só se a gente tivesse assim, né? Não, mas aí, como AEF é igual a F, vai ser... AEF é igual a AF. Tem isso disso? Tem isso. E é igual a F. Ah, certo. AF tem dividido igual a F. É igual a F. É. Espera aí, espera aí. AF. Tem dividido igual a F. É igual a F. Exatamente. Esse aqui é... Esse aqui é... Olha isso, né? Isso. Esse aqui, né? Isso. É igual a F. Número. É igual a F. Doutor Noem unir este ano. É igual graças para esse aqui. Não pode tirar esse aqui não, né? Não. Não. A parte 6, no 97, né? Claro, não, não. Eu não vou tirar. Por quê? É, e é só uma... No nosso... O nosso, né? Oi They say say Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis. Tá, mas aí você não garante que você tem que ser dividido, entendeu? Então, eu vou garantir que você tem que ser dividido. Tá? Olha, você sabe que você tem que ser dividido. Trinta e seis, trinta e seis. É isso que já fecha. Aí ele vai ficar 5,44, né? 5,44, aí aqui vai ficar 36, né? Isso. Aí ele vai ficar 36, né? Aí seria, aí formaria o ângulo, o ângulo AB. Só que o ângulo A, vai ficar 34, te escolher um grande número, eu vou indicar, eu vou indicar, eu vou indicar que vai ficar 6,30, no ângulo A, vai ficar 5,50, eu vou indicar que você tem que ser dividido, não sei o que você tem que ser dividido. Se tem que ser dividido. Se tem que ser dividido. Se tem que ser dividido, se tem que ser dividido. Especialmente, Aí, a gente tem que precisar... Ah, a produção de óbito. Trabalho. É 54, porque ele tá querendo... O A, o D, o D. Ai, 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 ai. Qual é o que ele quer? DT. Ah, B, B, E, tá certo. Ele quer esse teste com uma alfa, né? Aí, se você já tem ele... Aí, se você já tem ele... Aí, se você tem dois... Não dá um mistério, não. Então... É isso? É... 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 Aí, eu fui desse amigo, dá a margem de preocupação. Porque a gente não sabe se é... 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 E aí 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 E aí